Isso é uma 1, portuguesa 2. Aqui vem o São Paulo, Ademilson dentro da área, o passe para o Wellington para bater. Gol do São Paulo! 37 é a camisa dele, o Wellington é o nome dele. Na primeira participação, o gol do Wellington. Beijo a aliança, manda recado. O São Paulo amplia, nessa jogada aí, o passe do Maicon para o Ademilson. Estava sozinho o Ademilson, aí dois foram em cima dele. Ele deu um presente para o Wellington, que fuzilou o Ricardo Berna. Por outro ângulo para você, o passe do Ademilson. O gol do Wellington, o São Paulo amplia.